E hoje você é especialista em quais mercados nas apostas? Rapaz, hoje em dia eu sou especialista em gols, né? Gosto muito no mercado de ambos marcam, de over-gols, né? Over-limit, principalmente no ao vivo. Então gosto muito de apostar em gols e também pego apostas como handicap asiático quando eu vejo valor, né? Handicap asiático, algum time a favor ou contra, quando eu vejo que tá um lado de muito valor no jogo. E que time você torce? Esporte e Recife. Então você faz muita aposta pra que o esporte tome gol, né? Porque tá tomando muito gol, né? Sim. Como eu falei recentemente lá no evento da Tips T-Chat, teve uma entrevista lá, ele perguntou, você faz mais apostas a favor ou contra? Eu digo, rapaz, eu já ganhei muita aposta contra. É porque pra você apostar em jogos do seu próprio time, você não pode ser clubista, né? Não é porque você torce pra um time que você vai apostar pra ele ganhar, mesmo que seja contra um time que é mais favorito que ele. Então, você apostar num jogo do seu próprio time é um fator a mais pra você ganhar dinheiro, porque você conhece tudo sobre o time. Sabe, se o time tá bem, tá ruim, se tá em crise, se não tá, o melhor jogador do time vai jogar, não vai, tá mal, tá bem. Então, isso é um fator a mais pra você ganhar dinheiro. Então, você não deve ser clubista. Você não sendo clubista, você consegue ganhar muito mais do que apostando em jogos de outros times, por exemplo. Verdade, que a galera tem essa visão, né? Tipo, ah, tá jogando o meu time do coração, pode estar jogando contra o Chelsea. O cara vai apostar que o time dele vai ganhar, né? Aposta. Um exemplo meu foi no Campeonato Brasileiro passado, agora que o esporte foi rebaixado. Se eu não me engano, eu fiz 10 apostas em jogos do esporte. Duas a favor e oito contra. Eu acertei nove. Uma que eu errei foi contra que deu uma zebra que o esporte ganhou. Na que você errou, você apostou que foi contra e deu zebra. E deu zebra e o esporte ganhou. Que loucura, né, velho? Oi. E aí, hoje você é um cara que tem já bastante notoriedade no mercado, né? Principalmente no Instagram e entre outras questões também. Você é um cara que faz parte da Tipter Chat, né? Que é um aplicativo que está crescendo bastante, né? Sim. Aqui, principalmente no Brasil. E como é que foi essa mudança? O que mudou para você internamente quando você falou, pô, eu trabalhava há oito anos atrás numa empresa, hoje eu vivo dos meus investimentos. O que mudou para você internamente? Teve algo que... Falou assim, pô, hoje eu estou muito mais satisfeito, hoje eu estou muito mais grato. Teve alguma mudança interna dentro de você nesse processo? Acho que eu fiquei muito mais grato de trabalhar para mim, assim, de eu poder trabalhar em qualquer lugar. Acho que é uma coisa que me deixou muito satisfeito, de eu poder fazer uma viagem desse feito. A gente fez com a Tipter Chat, está lá no Caribe, vários tipsters, e está lá trabalhando. Todo dia eu não estava lá só curtindo a viagem. Estava lá trabalhando na internet, 24 horas, olhando o jogo, né, fazendo dicas. Então, isso aí para mim é muito satisfatório, porque eu posso estar em qualquer lugar trabalhando, e isso aí, dinheiro nenhum paga. Mesmo que eu estivesse ganhando pouco hoje em dia, para mim eu estaria satisfeito da mesma maneira. Show, show de bola. E hoje você tem curso, você tem grupo, como é que é hoje o seu trabalho? Como é que funciona? Então, hoje eu mando apenas dicas gratuitas no Twitter, Instagram e Telegram, tem um canal no Telegram também. E na Tipster Chat eu mando dicas VIPs também. Então, tem tanto as dicas gratuitas como as dicas VIPs, porque antigamente eu tinha um grupo VIP, parei lá, e depois que eu entrei na Tipster Chat, eu preferi continuar lá, porque lá eu consigo atingir clientes de vários países. Então, se eu consigo vender um plano VIP lá, tem cliente que compra da Espanha, tem cliente que compra do México, de vários países diferentes, Paraguai, de vários países aqui da América Latina, e agora de fora também. Show. Então, hoje você está mais focado na criação de conteúdo, né? Sim. E também na Tipster Chat. Sim, focado na criação de conteúdo. Eu até criei um canal no YouTube para postar várias coisas lá ainda. Tenho muito conteúdo para postar lá ainda. E criando conteúdo no Instagram também, e sempre mandando as dicas para a galera lá. Lá no Twitter, que foi o primeiro perfil que eu criei, né? Sim. Foi lá no Twitter. Há cinco anos atrás eu comecei só por lá. Show. E como é que foi, assim, até a gente conversou ali em off, mas como é que foi essa entrada na Tipster Chat? Como é que foi? Porque é bem bacana, porque eu conheci a Tipster Chat, como eu falei para você, através do Danilo Martins, né? E aí eu fui dar uma pesquisada a mais, tudo mais, ter uma visão mais macro do aplicativo. Como é que foi que você entrou? Como é que foi esse casamento entre você e a Tipster Chat? Então, acho que foi em outubro do ano passado, eu vi a Tipster Chat em algum site, eu estava pesquisando alguma coisa, apareceu para mim. E aí eu deixei uma mensagenzinha lá, naquela parte de contato que tem no site. Mandei uma mensagem lá, tudinho dizendo que tinha um perfil de dicas, mandava dicas para a galera e tal. E aí o João, que ele é o gerente que entra em contato com a gente aqui do Brasil, entrou em contato comigo, perguntou várias coisas sobre o meu perfil. E aí eu fui um dos primeiros Tipsters brasileiros a entrar na Tipster Chat. Lá a gente começou a mandar dicas lá. Hoje em dia tem vários Tipsters do Brasil aí, está crescendo muito aqui no Brasil, muito grande mesmo. Ultrapassou até o México, se eu não me engano, que era o maior público que tinha. Agora o Brasil ultrapassou o México e está crescendo cada vez mais, né? Show. E você sabe se me dizer se tem algum pré-requisito para entrar? Porque eu acho que a galera vai ficar curiosa, né? É, com certeza. Principalmente depois desse evento que teve agora, vários Tipsters querendo entrar. Só que aí agora, se eu não me engano, eles estão com a equipe de Tipsters parada, não está tendo novas contratações. Mas, se eu não me engano, agora depois eles podem contratar um ou outro, mas eles dizem que estão satisfeitos com os Tipsters que tem lá. Entendeu? Só que aí só vendo com o CEO lá o que é que ele tem em mente para fazer para o próximo futuro. Mas eu creio que eles ainda vão contratar novos Tipsters. Tem muita gente boa no mercado para entrar lá ainda, com certeza. Top demais. Então, galera, está vendo? Se quiser fazer parte também da Tipster Chat, enche o saco do Esdras lá que ele vai fazer a ponte para vocês. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.